É a maçã verde, a pegada diferente, liga! Maçã verde, maçã verde, maçã verde Te encontrei no meio da rua, te convidei, continuou na sua Rejeitou as minhas flores, pedi perdão, não quis me amar Te dei uma flor, não aceitou, te dei uma rosa, rejeitou Te dei um beijo, me abraçou, te dei amor, me consolou Eu não resisto longe de você, o meu amor está sem caminho Eu conto as horas pra poder te ver, eu não resisto longe de você Amor, 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 amor Amor, amor, amor E me encontrei no meio da rua, te convidei, continuou na sua Rejeitou as minhas flores, pedi perdão, não quis me amar Te dei uma flor, não aceitou, te dei uma rosa, rejeitou Te dei um beijo, me abraçou, te dei amor, me consolou Eu não resisto longe de você, o meu amor está sem caminho Eu conto as horas pra poder te ver, eu não resisto longe de você Amor, 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 amor Meu paixão, te amo, te quero ser louco por você Eu não vou mais te esquecer